Tá cansado de aplicativos onde você demora um ano pra conseguir dinheiro dentro dele e quando você vai sacar dá problema? No vídeo de hoje eu vim te mostrar um aplicativo onde você consegue ganhar o dinheiro mais rápido que você conseguir e você retira no Pix sem taxa alguma, então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar passo a passo. Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui com vocês é o Paulo, galera, e bom, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um aplicativo que eu mesmo, eu próprio já ganhei muito com esse aplicativo, ele é um aplicativo onde tem uma facilidade muito grande. Ele é um aplicativo onde você pode retirar pelo Pix, você não precisa ser maior de idade pra fazer o registro nele. Duas opções simples de registro que são o Facebook e o Google e é a coisa mais prática que existe pra você poder usar esse aplicativo. Esse aplicativo tá disponível aqui na descrição pra você poder baixar, mas também tá no Google Play. No caso, na descrição aqui é só pra você baixar mais rápido, se você quiser pesquisar no Google Play também não tem problema nenhum. Então, rapaziada, antes de começar o vídeo que você só quer é me apresentar. O meu nome é Paulo e aqui nesse canal tem vídeo novo todo dia às 11 horas da manhã. Então, todo dia às 11 horas da manhã, nesse mesmo ambiente aqui, nesse mesmo cenário, tudo igual aqui, às 11 horas da manhã. Vídeo novo aqui pra você explicando como ganhar dinheiro com a internet. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de assistir conteúdo, onde você sai ganhando com isso, se inscreve aqui no canal aqui todo dia. E também tem o Canal 2, tá bom? Onde tem mais 3 vídeos por semana, então é vídeo a rodo. Mais de 10 vídeos por semana. O primeiro link da descrição também é o link do Canal 2, onde você passa lá também pra tá participando. Rapaziada, eu quero estar pensando em voltar com os sorteios que eu fazia antigamente. Então, sorteios de comentário, onde tinha ou sorteios semanais. Sorteios de comentário funcionavam, quem comentava mais, eu fazia o sorteio. Então, né, bem quem comenta mais, é quanto mais você comenta, mais chance você tem de ganhar. Mas ainda não voltou, só tô avisando aqui pra vocês que daqui a pouco vai voltar. Então, fique ligado aqui todo dia pra você não perder nada disso. Então, não vai rolar muito pra vocês, vou explicar logo o aplicativo, então fiquem com vocês. E é o seguinte, como vai funcionar esse aplicativo aqui? Esse aplicativo aqui, ele é muito bom. Pode ver ali que eu já tô com um saldo de R$96,63 e eu tô ali com apenas 135 mil moedas. Pode ver que a quantidade é bem pequena pro tanto de dinheiro que tem. Normalmente, os aplicativos pedem R$7 milhões, R$25 milhões pra você ter R$10. E esse aplicativo é um valor muito significativo. Um valor onde você, por convite, você consegue ganhar muito. E por indicação aqui, por indicação e convite, no cadastro você já ganha também. Então é um aplicativo que vai te pagar bastante. Aqui tem as missões óbvias dentro dele, né? Eu vou explicar aqui logo pra vocês direto, pra não enrolar muito. Aqui tem a aba inicial dele. Tá bom, aqui tem a aba de perfil e tudo mais. Aqui tem a aba de compras, onde você pode gastar o dinheiro aqui com alguma coisa, mas normalmente o povo quer sacar, né? Já vou mostrar aqui logo pra vocês como funciona a questão do saque, pra vocês entenderem. Então, você vem aqui em sacar. E aqui tem a opção pix, que é mais o que mais interessa a gente, né? Você vem aqui na opção pix, ali pode ver que você pode sacar R$60,00 de uma vez. Você pode sacar R$5,00, que é só R$7.000, tá bom? R$7.000,00 moedas ali já dá um saque mínimo de R$5,00. Então é muito fácil de você atingir essa meta aí diariamente. Como eu fiz pra vocês no início desse vídeo aqui. É um aplicativo onde você pode sacar hoje mesmo, um aplicativo onde o limite é muito baixo. E a quantidade de moedas que vocês precisam também é muito baixa. Então aqui ó, eu poderia sacar o máximo ali, eu já poderia sacar os R$60,00. Eu já tenho saques nesse aplicativo, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui ó, eu já tenho um saque de R$50,00, outro de R$100,00, outro de R$50,00. E agora eu vou fazer mais um de R$60,00 ali. Por causa que eu já tô com um saldo. Dá pra fazer um de R$60,00 e outro de R$25,00 ali. E outro de R$5,00 também. Vou fazer todos ali de uma vez. Então, esse aplicativo eu já fiz saques, já recebi, já fiz saques várias vezes. Então, o link pra download dele tá aqui na descrição e como vai funcionar pra você ganhar. Tem a aba convite, claro, aqui dentro do aplicativo, né? Você pode estar vindo aqui e ganhando muito, tá bom? Eu já ganhei ali ó, convidei 1.063 pessoas. Claro que eu tenho um canal aqui pra vocês, já trouxe vídeo aqui do aplicativo. E é bem mais fácil pra mim convidar. Mas isso não leva em questão, porque a quantidade que você pode ganhar por indicação também é muito alta. Então, você não fica preso nisso. Então, você pode ver que você pode ganhar até R$100,00 por cada indicação. Então, você pode pegar R$100,00 ali. Muito fácil. Você vai vir aqui, vai convidar, mandar o link de indicação aí pros seus amigos. Eles vão baixar usando o seu código ali, tá bom? Então, pode ver que o código tá ali em cima, o código 9504159. Tá aí na descrição também. Você vai compartilhar esse código com os seus amigos. E eles vão usar e você vai receber aí a quantia. Agora, aqui na aba inicial mostra como você pode ganhar dinheiro. Aqui, pode ver que aqui aparecem aquelas missões normais, né? Aquelas missões onde você vem aqui e pode estar baixando aplicativos, completando missões, pra você estar recebendo moedas em troca disso. Esses tipos de missões são bem fáceis de concluir. Pode ver que, ó, essa primeira aqui do Inter que tá aparecendo aqui, ó. Você pode, é só se você faz... Vou deixar abrir pra mostrar pra vocês, fica mais fácil. Você vai fazer o download do Banco do Inter e vai completar um pedido, você vai abrir uma conta no Banco do Inter e vai receber ele já a 6 mil moedas. Lembre que 7 mil moedas já é o valor mínimo e você já, só por entrar e colocar um código, você já vai receber moedas também. Então, você praticamente, só por baixar um aplicativo e fazer o cadastro dentro dele, você já consegue a quantidade mínima pra sacar dentro de outros. Então, isso aqui é maravilhoso. A maioria dos aplicativos, tá, velho? Como o banco inteiro aqui que eu expliquei pra vocês, tem missões mais curtas, onde você não precisa fazer tanta coisa assim. Então, você completa bem mais fácil, onde normalmente ele vai te dar aí mil moedas, só pra você baixar o aplicativo ou avaliar ele, que é muito fácil. Então, aqui tem as outras opções. Aqui no Novos Usuários tem a opção onde você pode vir aqui e tá convidando seus amigos, ganhando ali os mil pontos e tudo mais. Seu limite máximo, você pode atingir 10% das recompensas dos seus amigos. Então, você vai receber 10% de tudo o seu amigo que vai receber ali aqui na aba final. Mas aqui tem a aba de promoção também, tudo certinho. Esse aplicativo aqui, no canto superior lá direito, tem o check-in diário, onde você pode estar vindo ali e fazendo o check-in diário todo dia, né? É importante que você faça todo dia pra você receber o máximo. Então, como vai funcionar? Aqui tem o check-in diário, onde você pode concluir tarefas ali e receber recompensa e troca de extra. Complete 20 sofetas e complete 20 vezes, você vai receber 500 moedas. E 500 moedas já é praticamente... Vai chegar perto de você conseguir fazer um saque se você completar a missão. Faltam 500 moedinhas ali apenas e pronto. Pronto, rapaziada. Não vou enrolar muito vocês, tá bom? O aplicativo é muito simples. Eu mesmo já ganhei muito. Eu vou até aproveitar aqui e fazer um saque aqui junto com vocês pra vocês verem que o aplicativo funciona mesmo, tá bom? O aplicativo realmente vai te sacar. Eu vou só cortar essa parte aqui onde eu vou fazer o saque e colocar meus dados. Mas esse aí eu vou mostrar aqui pra vocês ainda. Aqui, galera. Prontinho. Já fiz o saque aí de R$60,00. Tá bom? Então, pode ver que eu fiz pelo Pix. E tudo mais, já solicitei o saque ali, ó. Pode ver que foi 30... Abaixou o saldo. Então, o saque já foi feito lá. O saque tá pendente ainda, então eu não recebi. Mas ali vai receber os R$60,00 aqui na minha própria conta. Então, rapaziada. Esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse aplicativo. Espero que tenha ajudado vocês aí. E mostrado que realmente vai te pagar. Já vou deixar claro aqui que esse aplicativo aqui não é propaganda. Não é nada disso, né, tá bom? Eu não tô sendo patrocinado pra gravar esse vídeo. Então, fique despreocupado que tudo que eu falei aqui é do meu uso, né, tá bom? Que eu apoio, tá bom? Que eu gosto. Por causa que ele acabou. Eu acabei de fazer o saque ali e ele realmente vai te pagar por isso. Então, rapaziada. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até amanhã, 11 horas.